Salve galera, Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilhe Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, de jogos aliados Esse tem que ser o maior, vamos juntos, tô contando com vocês aí E ó, não esquece, normalmente às 2h30, segunda a sábado, temos live Foi que meia da noite, viu? É o pai, Phil, cê é louco? Inscreva ohnutou Verem! Verem! Tchau, tchau. Round 3! Ready, GO! Man! Round 4! Round 4! Ready, GO! To die! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ready, go! Ready, go! ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau! Se inscreva no canal.